No ambiente da quebrada, o Brasil não tá com nada Perigos a solta em todas as planárias No meu sofrimento, aqui no batidão O Brasil não prosperou, não teve evolução Eu sempre quis ser um cara basudo Ter todas as mulheres, rodar pelo mundo Ter sorte no jogo, ou ser bem ousado Saúde, bom gosto, ter carro importado Dias e noites, pensando na vida Ainda olho no espelho, eu não me vejo Cansado, eu descanso dormindo Eu só sonho acordado, eu descanso dormindo Eu só sonho acordado Doze mais um, bum, bum MC Splinter no freestyle aqui então Curtindo o batidão, pô, Minas Gerais Aqui pra você, quero algo e quero mais Quero mais, tipo assim MC Splinter no começo, meio e fim No começo, meio e fim Atinge o inimigo, na base eu já consigo Explico e complico, na minha linha eu simplifico Dentro da jogada, o diagnóstico na parada O inimigo eu destruo, numa só jornada MC agora no freestyle, no movimento Fazendo e acontecendo, pá, de arrebento MC agora no proceder, tudo de bom Mandando hip hop, pá, aqui então E aí E aí E aí E aí E aí